Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra mostrar o treino do Internacional pra vocês e trazer também alguns bastidores. Afinal, estive no CT do Parque Gigante nesta manhã e quero mostrar o que eu vi e que o Roger também apresentou de situações que a gente pode ver nos jogos. E claro, algumas informações direto do CT Colorado. Te conto tudo isso, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo em nome da Zapei, aplicativo gratuito onde você pode ficar em dia com teu carro, moto ou caminhão, rodar tranquilamente com teu veículo pra pagar multas e o licenciamento do teu carro de forma parcelada no cartão de crédito. É só usar o aplicativo da Zapei que tá disponível pra download aqui na descrição do vídeo. Eles são meus parceiros e tem o cupom COLAR20 que te dá 20% OFF nas taxas do parcelamento. Então, baixa agora o PP e resolve aí o problema do teu veículo pra rodar tranquilo com ele. Turma, estive no CT do Parque Gigante e a gente pôde acompanhar hoje a íntegra da atividade. Atividade comandada pelo técnico Roger Machado, já visando o confronto do próximo sábado às sete da noite contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Jogo que pode valer a entrada do Inter dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. E digo mais, pode valer inclusive o Inter encurtar a distância para o G4, afinal Bahia e Flamengo se enfrentam lá na Arena Fonte Nova. O Bahia que é quarto, que é sexto colocado, o Flamengo que é quarto colocado. Então, pode ser que equilibre aí a brincadeira e o Inter consiga, de fato, né? Dar mais um passo importante rumo ao seu objetivo principal que é uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Eu quero trazer imagens para vocês do que rolou e a gente conversa para que vocês vejam também o que o Roger trabalhou lá no CT do Inter. O treino dessa quarta-feira foi aberto na totalidade para a imprensa, então a gente pôde observar bastante questões. Para já finalizarmos os informes, o Vitão e o Bruno Tabata vieram para o gramado, mas fizeram apenas um controle de carga, um trabalho físico, até porque o Vitão sentiu um pequeno desconforto no jogo contra a equipe do Vitória, não saiu, mas não poderia treinar com risco de ter um desgaste maior e o Tabata está retornando de lesão. O Rocher também não treinou hoje na atividade, então o Anthony foi o goleiro titular. Nessa atividade que a gente está vendo na tela, é uma atividade de 11 contra 11 com alguns coringas. Aqui do lado esquerdo tem alguns de colete branco. O que pede o Roger Machado nessa atividade? Que o time saia por baixo com, no máximo, seis toques. A gente está vendo aí, tudo de primeira, alguns com dois ou três toques, mas já para fazer a transição ao campo ofensivo. Pedia muito claramente aos jogadores, no máximo, seis toques para sair jogando. E a orientação para o time reserva, que está de colete rosa, era de uma marcação, pressão, para que o time titular tivesse uma dificuldade de sair jogando. E por muitas vezes o Inter conseguiu essa jogada. Por mais que a gente esteja vendo aí na tela, que de fato a pressão do time rosa foi muito forte, o time titular do Inter acabou tendo vantagem. O time foi esboçado com o goleiro Anthony, que deve ceder a vaga para o Rocher já no treino de amanhã. Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel, que treinou na vaga do Vitão, que não esteve no gramado como eu mostrei para vocês. E o Bernabéi na esquerda, Romulo e Thiago Maia, Alain Patrick, Gabriel Carvalho e Wesley e na frente o Ener Valencia. Já que o Borré, além do Fernando e do Rogel, não treinaram porque estão entregues neste momento ao departamento médico e estão sendo preparados para o Clássico Grenada. Mas o que chama a atenção é justamente esse tipo de jogada. Olha aí, o Roger orientando bastante o time e cobrando muito. E isso a gente vai ver naturalmente nos jogos, essa saída de trás do Inter com velocidade, com seis passes e com muita transição. A gente está vendo aí o passe do Anthony, já domina o Gabriel Carvalho e aí ele tem um espaço curto. Já saiu, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora ele fez um trabalho inverso. Ele fez como se o time titular tivesse perdido a bola e gerasse um contra-ataque, com a defesa exposta. E a partir daí também o Inter era muito cobrado, né? Os jogadores do Inter, do time titular, eram bastante cobrados para que se livrassem da bola logo para proteger o gol. O Maricius Tomassetti protege a trave. Eram os gritos que o Roger dava na casa amada. Alguns destaques individuais que a gente pode citar. O Valencia fez dois ou três gols nessa atividade. Gustavo Prado também muito bem. Wesley muito bem. Thiago Maia também com protagonismo. E, bom, é um trabalho que foi bastante. E olha aí, esse tipo de jogada você vê bastante. Que é uma inversão para o lado, a ultrapassagem do lateral que o Bernabeu faz bastante para um cruzamento dentro da área. Além do treinamento, a gente também teve a oportunidade de conversar com o Bruno Gomes, lateral do Internacional. E eu não vou tratar mais como volante barra lateral. Até porque ele mesmo está se tratando como um lateral direito. Chegou a dizer que foi perguntado, inclusive pelo seu empresário, que é o André Cury, o que gostaria de fazer da vida. Se vai continuar como volante, se vai mudar para lateral direita. Ele disse que, neste momento, quer ser lateral. E que este fato dele ser híbrido ou até mesmo polivalente pode lhe render algumas questões diferentes na sua trajetória. Como um volante, talvez brigasse por posição hoje no Inter com o Thiago Maia. É difícil dizer que teria uma minutagem maior. E no lateral direita, não. Como está muito bem e já largou na frente do Brian Aguirre, que é o substituto imediato hoje do Bruno Gomes. Passou de carro aí pelo Natan também. Então, hoje já é um titular. E destacou que vem conversando frequentemente com o Roger Machado, que é um jogador que foi muito tempo um lateral de excelência no Grêmio, no Fluminense, em outras equipes pela qual ele passou. pegando dicas, pegando orientações e amadurecendo também a partir das orientações do técnico, que mostra, olha, isso está certo, isso está errado, isso pode ser feito de uma forma diferente. Exaltou muito nessa conversa diária que tem com o Roger Machado. Chegou a dizer que o Inter melhorou muito com o passar do tempo, a partir do amadurecimento do trabalho do Roger Machado, mas também da preparação física do Paulo Paixão, que hoje o Inter tem condições de estar melhor fisicamente para conseguir aplicar o que o Roger está pedindo. E, claro, também destacou Andrés Alessandro, que foi o seu companheiro de Inter em 2022. Lembrando que o Bruno Gomes veio para cá lá em 22, num pedido do Medina, e jogou muito pouco aqui no Inter. Jogou só seis minutos em uma partida da fase classificatória do Campeonato Gaúcho e, de lá para cá, acabou não jogando, passou formalizando o cotovelo e, a partir daí, foi negociado com o Curitiba. Voltando nessa temporada, o Inter comprou junto ao Clube Paranaense. E destacou que, enquanto houver a possibilidade matemática do Inter ser campeão, o time vai sonhar, mas que o foco principal está no jogo a jogo. Inclusive, destacou que ele pendurado com dois cartões amarelos para o Grenal, que não tem como entrar em campo contra o Corinthians pensando nisso. Afinal, é um jogo difícil, é um jogo fora de casa, que também tem uma certa rivalidade interestadual entre o Inter e o Corinthians, que pode ser um jogo de entrada do Inter no G6 e que vai tomar os cuidados. Mas se tomar cartão, que seja um cartão justo, um cartão que seja inevitável. E, a partir daí, ficaria de fora no clássico do final de semana. Mas, o jogo, que está marcado para o dia 19, já repercute também nos bastidores. Afinal, o Grêmio foi comunicado pela CBF de que terá um jogo a mais antes do Grenal do que o Inter. O Inter joga dia 5 contra o Corinthians, para para a data FIFA e volta a campo somente no dia 19, num sábado no clássico Grenal, no Gigante. O Grêmio não. O Grêmio joga na sexta-feira contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Arena. E, depois, vai cumprir o seu último jogo atrasado, que é o jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo que deve ser confirmado, ao que tudo indica, para o dia 9, uma quarta-feira. Porque, na outra semana, no dia 19, o Atlético Mineiro entra em campo pela Copa do Brasil. É bom dizer, né? O Grêmio não terá para esse jogo o Soteudo e o Vila Sante, que foram convocados, e ainda tem jogadores pendurados, que, se levarem cartão amarelo, ficarão de fora do clássico Grenal. Afinal, os jogadores que hoje têm um cartão poderão ter dois, e aí entrarem pendurados contra o Atlético, ficando fora do jogo contra o Inter. Então, a gente vai estar de olho. Nessa situação, o Inter acaba tendo um tempo mais para treinar e recuperar os jogadores que estão fora, como eu citei no vídeo. Hoje, o Borré e o Fernando, que não participaram da atividade hoje, além do Vitão, Tabata e Rochê, mas esses devem jogar, inclusive, contra o Corinthians. Tá certo? Esse e todos os conteúdos em nome da KTO, uma das primeiras casas de apostas que foi a favor da regulamentação das casas de apostas no Brasil. Então, na KTO, o seu dinheiro é seguro, né? Você pode jogar lá e tá tudo certo, tá? Inclusive, hoje, rola dois jogos da Copa do Brasil. Tem Atlético Mineiro e Vasco da Gama, e também, né, o jogo entre Corinthians e Flamengo. Jogam lá no Maracanã, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Eu tô apostando, como eu disse, pela manhã pra vocês. Não mudei o palpite, tá? Pra mim, empatam Atlético Mineiro e Vasco, e o Flamengo, com o Felipe Luiz na Casa Mata, deve ganhar o seu jogo contra a equipe do Corinthians, que é a adversária do Internacional no final de semana. Tá bem? Cupom colar, 20% de bônus do teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!